Olá meu amigo e olá minha amiga tudo bem? Aqui é o Gesso Bencho das plantas, tá? Hoje eu vou ensinar pra você aqui como você pode fazer a sua cisterna, tá? Eu tirei, eu cortei os pneus aqui, que é onde eu vou encaixar essa talba ali, entre as duas, tá? Então, eu cortei de acordo com a largura da talba, você tá vendo? Ó, cortei aqui de acordo com a largura da talba, não tá aquele corte bem perfeito, mas dá pra enganar. Essa aqui eu vou cortar também pra abrir, que a minha ideia era colocar essa, mas depois eu mudei de ideia. Então, essa daqui, vou colocar aqui, aquela, e depois eu vou mostrar pra você como que vai ficar a nossa cisternazinha, tá? Que vai ser tipo uma decoração para o jardim, tá? E como a Enos ainda tá arrumando o jardim, então não tá muito bonito. Então, só tá isso aqui por enquanto, tá? Mas depois vocês vão ver como que vai ficar o nosso jardim aqui, né? Na chácara da Emane, tá ok? Então, tá aí pra você, um forte abraço. Espero que você assista o vídeo 1 e o vídeo 2, tá? Então, nós estamos no vídeo 1, eu vou finalizar aqui e depois eu vou fazer o vídeo 2, depois de pronta, pra você ver como que vai ficar. Coloquei as duas madeiras ali, uma talba firme, coloquei pedra, soquei bastante ali. Vou fazer mais um corte aqui no pneu, depois eu vou só encaixar, né? Conforme aqui, ó, tá? Vou encaixar, deixa eu ver se eu consigo encaixar. Como não tá pronto ainda, aqui, tá vendo? Só encaixar ele aqui, tá? Que ele vai travar até embaixo. Depois eu vou mostrar pra você o final, como que vai ficar, tá ok? Então, até um forte abraço pra você. Fica com Deus. Dá um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de assistir o vídeo 2. E aí Obrigado.